LCD Shield com teclado para Arduino Este Shield é especialmente útil para ser usado com a placa Arduino Uno, pois já vem com seis teclas que utilizam a entrada analógica zero, deixando livre as portas digitais. O Shield é montado diretamente sobre a placa, dificultando o acesso aos outros pinos. Por isso recomendo que montem barras de pinos fêmeas direto no Shield LCD para ter acesso aos pinos sob a placa. Se não tiver uma barra de pinos fêmea com o número de contatos apropriados, você pode cortar uma barra maior deixando do tamanho correto. Os pinos para a interligação do LCD estão descritos abaixo. A posição exata destes pinos é importante porque são usados na configuração da função LCD. Note que no aplicativo original do Arduino Hello World, usado para testar este LCD, os valores de configuração estão diferentes. Assim, você deve corrigir para os valores descritos abaixo. Este é um detalhe importante. O ponto alto deste Shield é a forma de ligar as chaves. Foi usado um artifício bem interessante. As chaves foram configuradas para gerar tensões diferentes em função da tecla pressionada. Assim, para você testar as chaves, você deverá testar o valor da entrada analógica A0. O circuito é mostrado abaixo com os valores da variável para o conversor analógico digital de 10 bits, que é o caso da placa Uno. A interligação do Shield é mostrada abaixo. Você precisa deste diagrama para ligar a alimentação e portas do seu circuito externo através dos pinos de conexão fêmea. Pinos de alimentação, pinos das portas analógicas, pinos das portas digitais. O trimpote montado no Shield serve para o ajuste do contraste. Se ao ligar o display ficar iluminado e não aparecer nada, então tente ajustar o trimpote. Para testar este Shield, você pode usar um exemplo pronto na IDE do Arduino, como é mostrado abaixo. Vá no arquivo, exemplos, liquid crystal, hello world, clique para abrir. Não esqueça de corrigir a linha 44. O programa já corrigido é mostrado abaixo. Compile e rod. Descrição das instruções. Esta instrução inclui no seu programa a livraria onde estão todas as funções usadas para escrever uma mensagem no display. Esta instrução inicializa o LCD. Nela, você deverá dizer onde serão ligados os pinos do LCD na sua placa. Como no Shield esses pinos já vêm ligados, você deverá usar a configuração descrita aqui. Nesta instrução, você deverá escrever o número de colunas e linhas do LCD. No Shield é usado um LCD de 16 colunas e duas linhas. Esta linha escreve na primeira linha do LCD a frase hello world. Você pode usar esta instrução para escrever qualquer frase. Sempre entre aspas duplas, mas evite usar letras do alfabeto português como cedilha e os acentos. Esta instrução está colocada dentro do loop e serve para posicionar o cursor na coluna 0 linha 1. Note que a primeira linha é a 0, que já tem a mensagem hello world. Esta instrução escreve um valor numérico no LCD. Este valor é calculado pegando o valor da função MILS e dividindo por mil. A função MILS mostra o tempo em milissegundos que o Arduino está ligado. Neste exemplo, foi usado para mostrar uma aplicação prática de como escrever um valor no LCD. O exemplo do programa a seguir pode ser usado para testar as teclas. A partir deste modelo, você pode montar o seu projeto com facilidade. Veja o resultado. O programa é mostrado a seguir. A parte inicial é igual a hello world, sem escrever hello world. No loop, primeiro você pega o valor da analógica. E mostra no display este valor. Antes de mostrar, você limpa o display com a função CLEAR. Esta função, além de limpar o display, ainda posiciona o cursor no início da primeira linha. Agora você testa os valores da entrada analógica teclas para determinar qual tecla foi pressionada. E vai testando uma a uma. E vai testando uma a uma. Notar que neste exemplo é testada uma faixa de tensão. Uma vez que o valor pode mudar um pouco em função da variação dos resistores. E vai testando tudo. E escrevendo na segunda linha do display o nome da tecla pressionada. E no final, testa se nenhuma tecla foi pressionada. Não escreve nada. O delay 100 é para gerar a persistência no ouro, evitando cintilações. O display fica ligado por 100 milissegundos. O shield LCD com teclado é simples de usar e prático. Principalmente para a placa Arduino Uno que possui poucas portas digitais. Você pode ver no site do Arduino mais funções da classe líquida e cristal. Veja o link abaixo. Obrigado. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros dos Santos. Visite o site www.bairrospeder.com Não esqueça de inscrever-se no canal Pesquisar Eletrônica para ver mais tutoriais. Se gostou dê um like. Obrigado.